Ninguém esperava que Ana Maria Braga, no auge dos seus 69 anos de idade, fosse fazer o que fez na manhã desta quinta-feira, 20, no Mais Você. Ao vivo na Globo, ela passou por baixo da sua mesa de comidas, assim como fazia antigamente. Na atração, a loira mostrou toda a sua disposição e, sem se importar com a idade chegando, radicalizou de forma surpreendente. Seu convidado, o chefe Claude Troisgros, tomou um susto imediatamente e entrou em pânico sem entender nada. Ele ficou paralisado, na hora que ela experimentou o prato e se empolgou com o sabor. Animadíssima, ela partiu para debaixo da mesa e saiu por baixo, bastante elétrica. Uuuum! Dizia ela, enquanto vários cachorros começaram a latir e ela disparou. Chama toda a cachorrada que tem direito. Toda cachorrada. Bens a Deus. Eita rapaz, disparou, antes de se despedir do convidado.